O governo federal realiza daqui a pouco o primeiro leilão do setor rodoviário na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Vamos então até a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, falar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia, Mara, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Estão previstas as concessões de 437 quilômetros das rodovias 364 e 365, ambas rodovias federais que ligam as cidades de Uberlândia e Minas Gerais e Jatai em Goiás. Trata-se do principal corredor de escoamento da produção agroindustrial do Sudeste Goiano e do Triângulo Mineiro. Estão previstos os investimentos da ordem de 4 bilhões e 500 milhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. Serão feitas melhorias, de acordo com os planos apresentados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, para a construção de acostamentos, duplicação de pistas, passarela de pedestres, iluminação e obras de interconexão com outras rodovias. Neste leilão, não está prevista a cobrança de outorga e nem a realização de lances. Vencerá o certame a empresa que apresentar a menor proposta para a tarifa de pedágio, que será cobrada ao longo dos trechos concedidos em sete praças de pedágio. Os envelopes serão encaminhados logo mais aqui na sede da B3 e serão abertos às 10 horas da manhã, quando se conhecerá quem foi o vencedor deste leilão. Mara. Obrigada, Ricardo. Música